O de copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, no pique nós vai que vai Nós comem você e tu chama nós de papai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai É o neguinho do item e é o cara que te satisfaz Que come a noite inteira e tu fica pedindo mais Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai O de copão na mão é os cara que te satisfaz Que te fode a noite inteira e tu fica pedindo mais Tu chama suas amigas, no pique nós vai que vai Nós comem você e tu chama nós de papai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai É o neguinho do item e é o cara que te satisfaz Que come a noite inteira e tu fica pedindo mais Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai na piroca do pai Vai, 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 vai Tchau, tchau